Vale a pena acreditar, dizer sim pra Cristo e nunca desistir A obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir E quando achar que não tem jeito e ficar impossível carregar a cruz Lembre que você pode clamar o nome de Jesus Hoje o News MK traz três jovens muito talentosos Afinal de contas são 12 anos aí de estrada E eles adoram ao Senhor com vários ritmos, estilos, adoração E a gente tem a alegria de estar aqui recebendo os nossos queridos Duda, Cleve e Valmir, 4x1 Boa tarde meninos Boa tarde, boa tarde Rosane, boa tarde a toda a galera que está assistindo aí Prazer estar aqui com você pra falar um pouco desse novo disco Olha, prazer é meu, sou fã de vocês desde menina, né? Desde criança Faz isso Horrível A gente vai revelando a data, o nascimento de todo mundo aqui Ah, é legal, Cleve, que alegria Olá, meu querido Valmir Olá Rosane, olá galera de todo o Brasil Chegamos aí com o CD novo, né? Novidades Vamos falar sobre isso hoje, hein? Muita coisa, eu quero saber Duda, boa tarde, Duda Olá Rosane, tudo bom querida? Olá você aí de casa Muito bom estar aqui, vamos falar sobre o que Deus tem feito na nossa vida Mais um CD, né? Lindo Eu quero parabenizar vocês, eu estava até dizendo na outra entrevista Que amei o CD, maravilhoso E eu queria que vocês falassem pra gente primeiro sobre a escolha do repertório É difícil escolher? Foi difícil escolher esse repertório? Sempre é difícil, né? Oitavo CD, a gente sempre fica com aquela sensação assim De que algo novo precisa ser feito, né? A gente está há tanto tempo aí na estrada E o repertório é a coisa mais importante do disco Porque é o que carrega a mensagem É o que traz a palavra de Deus E na verdade é isso que importa, né? É uma mensagem que transforma, que traz esperança Então a gente faz isso com muito cuidado A gente vai lá pro estúdio Tem até uma votação Isso Tem uma votação, cada um preenche lá a sua cédula É bem democrático, né? Como que é? Não, vai, é sigiloso Tem as músicas lá Tem as músicas, você vai votando As mais votadas entram no CD É muito engraçado E depois a gente começa aí, né? A pré-produção, os arranjos Na verdade esse é o pontapé inicial do CD A produção de quem? A produção é do Clayton Martins Um grande amigo, produtor zaço aí Já produziu grandes nomes do cenário E trabalhar com ele foi muito legal Porque ele deixou a gente bem livre Tem a nossa mão bastante nos arranjos Trabalhar com ele foi uma benção pra gente Falar do repertório é falar de uma música que a gente gravou Do Armando Filho Na verdade a gente regravou essa canção Que é o mover do espírito Uma belíssima canção Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Quantas pessoas já foram tocadas pra essa canção E a gente teve o privilégio de regravá-la Mas como veio a ideia de regravar essa música? Pois é, a gente estava selecionando repertório Em todo esse tempo que a gente tirou É sempre um momento muito especial Separar o repertório, ouvir Tem canção também de nossa autoria Tem alguma coisa autoral também Mas a gente, no meio dessa coisa Tem a nossa agenda também, né? Nós fomos pra uma igreja Onde eu estive pregando lá E a mensagem foi E dentro disso a gente cantou um chamado E aí foi pra essa visão De você é especial pra Deus Você tem muito valor pro Senhor Aí sabe quando tá aquela vibe Aquele mover assim Mover do Espírito Santo E a gente começou a cantar De repente começou a cantar Pois é E o Espírito de Deus carimbando Essa vocês precisam regravar 4x1 já tem um histórico de regravações Espírito enche a minha vida Jesus em tua presença E agora essa lindíssima mover do Espírito Armando Filho Agora, a outra CD de vocês Foi gravado ao vivo E dessa vez vocês não optaram por gravar ao vivo Sim, dessa vez não Nada Impossível foi um CD ao vivo Deu muito certo Foi a nossa primeira experiência Gravando um CD Com ambiência, com público E foi muito bom Acho que foi a nossa retomada Assim pro louvor congregacional Que é a espinha dorsal Assim do nosso ministério E nesse a gente continuou Com essa pegada congregacional Louvor, música mais acessível Música que combina muito com o louvor de igreja Mas a gente preferiu um CD em estúdio Porque a gente adora estúdio A gente vive em estúdio Eu e o Valmir A gente trabalha com gravação há anos E a gente adora essas coisas de sonoridade Equipamento Escolha de microfone E com o CD em estúdio Você pode caprichar um pouco melhor Nessa coisa dos timbres, dos sons E os compositores? Tem músicas de vocês também? É, tem uma canção nossa Quer falar essa, Valmir? Uma música bem alegre Deus é bom na música Música bem pra cima Dançante É a cara do 4x1, né? Mas tem música do Marquinhos Também de Campinas Que é um grande compositor A música de trabalho dele A música de trabalho Então é só aclamar dele Geraldo Guimarães, Pastor Lucas Só fera Muita gente boa Aliás, o Geraldo é o compositor de Um Deus Tão Grande, né? A nossa música de trabalho do CD anterior Uma música que abençoou muita gente Muito testemunho com essa música E agora ele e o Pastor Lucas Nos cederam aí A faixa título Deixa o céu descer Falando em testemunho Eu queria que vocês Contasse pra gente Algum testemunho Algo que aconteceu Que marcou Eu sei que tem vários, né? Mas algo que marcou a vida de vocês A gente ouviu há poucos dias Aqui numa entrevista de rádio Aqui na MK, na 93FM Um testemunho no ar Que veio pra gente, né, Rosane? De um senhor que teve um infarto E tava indo pro hospital E a menina colocou essa música E crendo em Deus Crendo num milagre Que ia dar tudo certo Ele se recuperou Não aconteceu nada grave E ele pediu pra ouvir de novo a música E assim, Deus interviu ali Trouxe cura, né? Tem muito testemunho E ele se converteu também E ele se converteu Depois desse milagre Depois dessa experiência de cura Amém Esse tipo de testemunho É que faz a gente ir além São esses frutos, né? Glória a Deus São testemunhos que Que nos edificam, né? Que também Acaba fortalecendo a nossa fé Fortalecendo vocês também A continuar Então é só clamar Como Abraão no Moriá Clamou Como Josué que no Jordão Clamou Pode confiar Deus vai te livrar Ele é fiel Então é só clamar Como Bartimeu que por Jesus Clamou Como Pedro que de uma prisão Clamou Pode confiar Deus vai te livrar Ele ouvirá Quem confiar Amar É difícil trabalhar Assim, grupo, em banda? Qual é a parte mais complicada? Olha, é um casamento A gente pode dizer assim A gente às vezes na estrada Fica mais tempo de estrada Do que com a nossa família Às vezes Isso em período de tempo do ano É claro que tem sempre o tempo Para a nossa família E a gente tira isso em primeiro lugar Mas falando sobre convivência Tendo respeito E a gente somando As nossas qualidades Eu costumo pensar que As nossas qualidades São maiores do que aquilo Que nos Podem nos separar Entendeu? Então isso vai nos unindo É uma família A gente está sempre junto Compartilhando E Deus Deus ele tem feito grandes Não é fácil, né? Cada um tem uma criação Cada um tem um jeito Tem um mais comilão Tem um mais falar O mais bagunceiro Quem é o mais bagunceiro? O mais bagunceiro O mais bagunceiro é quem? Não sei Adivinha Não sei quem é É o Valvindon É fácil uma baguncinha Mas imagina Um quarto Um não pode ligar o ar O outro quer a luz acesa O outro quer apagada O outro quer o som alto Quer o baixo Não é fácil não Viver em grupo Não é fácil Mas é uma benção É diferente Nós estamos juntos Eu costumo dizer Que sozinho Você pode vencer Muitas guerras Muitas batalhas Mas junto com teu irmão Você é imbatível Então Ande junto Um dos defeitos Na vida de Sansão Foi porque ele não andou Com ninguém Ele só andou sozinho A gente não vê Sansão se relacionando Com ninguém E a gente sabe Que o final dele Não foi um final tão legal Terminou sem forças Então o que é andar junto O que é ter força É andar junto Amém E a gente tem aprendido isso No decorrer dessa caminhada Vocês cresceram na igreja Você cantava na igreja Desde pequeno, Cleber? Cantava Cantava Eu e mais quatro irmãos Vou dar um beijo pro meu irmão Olha meus irmãos Olha a lista Cláusia, Davi, Jefferson, Wellington e Cleber Meu Deus É o cinco, na verdade E eram os filhos do Zé Prudente Porque era muito nome Sim Sabe? Muito nome Aí na hora do irmão Dar a oportunidade Vamos chamar aqui Os filhos do Zé Prudente Aí ficava a escadinha Uma olhando pra cara do outro E a gente cantando Era um mini coral Meu pai teve um mini coral Olha que alegria Que bom Comecei na igreja E você, Duda, também? Também, também na igreja Nasci num lar evangélico Lá em Joinville, Santa Catarina Toco violão desde oito anos Com doze, treze Já tava na guitarra Ministrando no voo na igreja Você, Valmir? Eu também Nasci na igreja Comecei a tocar com doze anos na igreja E tocava o dia inteiro O culto das irmãs O culto dos varões As crianças Tava o Valmir lá Tocava sozinho Círculo de oração Cansei de tocar sozinho Com as irmãs Pandeira e bateria Você tem cara de que era ateiro, Valmir Você era ateiro É a maior escola que tem a igreja Olha, eu fiz muita bagunça Agora O Cleve canta Que, aliás Cleve, por favor Eu preciso de uma aula de canto sua Não faz assim Porque, gente Que que é isso? Eu fico tímido Que afinação que esse homem tem Ele não desafina nunca Olha só Ele nunca desafina É impressionante A pergunta que eu faço Vocês dois cantam também? O Duda e o Valmir? Eu posso falar por eles aqui? Cantam e cantam muito Cantam muito? De verdade Pedi pra fazer uma palinha aqui Eles vão querer fazer Mas pedi pra fazer A gente abre até voz aqui O Valmir vem de uma carreira Com Melo Sweet Tocava Sério, Valmir? O Duda é ministro de louvor Na igreja dele Ministra muito Você encontra um monte de vídeo Do Duda aí na internet Ministrando louvor Então assim É benção de Deus Os caras cantam muito Falei por eles Não gostam disso Vou falar uma história rápida Conta No primeiro CD da banda A gente tava Gravando voz Aí o Salles Pastor Salles Na época era da banda Aí eu não tinha cantado Nenhuma música no CD Não sou cantor Aí ele me cutucou assim E falou Cara, você não vai cantar nenhuma música? Eu falei Não, pô Tem que cantar Ele Isso Vai se queimar, cara Tem que cantar pelo menos uma Falei Gente, eu quero gravar uma música aí Aí eu olhava assim Sério isso? Verdade Eu quero cantar Aí uma música Amizade, né? Tem uma parte que é Entra na roda Aí eu fui lá pro estúdio Apaguei a luz Botei o fone E minha voz é muito feia Ela é muito fina Média É um timbre horrível Aí eu cantei Entra E era mais novo ainda Era o pior, né? Aí eu Quando eu abri a porta Tava todo mundo no chão Esperando a porta Morrendo de rir E tinha ficado horrível Uma situação assim Então Nesse dia Eu desisti de cantar Agora voltando aqui pro novo CD Tem uma música que é sua predileta? Do CD novo? Eu adoro a música Vem de Deus Que é a faixa 2 do CD novo Fala de um milagre A gente recebeu essa música do pastor Áquila E um milagre que ele viveu com a esposa O filho foi diagnosticado de síndrome de Down Ainda na gestação Eles creram por um milagre E Deus deu essa música pra eles Durante a gestação A criança nasceu sem síndrome de Down A criança nasceu com a saúde perfeita É uma das minhas preferidas Tem a versão do Lincoln Brucer A música Hoje é o Dia Que é uma música pra cima Uma música de celebração Que também é uma das minhas preferidas Sempre tem né Uma preferida ou outra Sim, a sua Cleve Tem alguma? Eu tô com o Duda Essas duas pra mim são músicas Que eu gosto de ouvir Eu coloco lá E foi pra mim Ouvir esse testemunho do pastor Áquila Antes de ouvi-lo Eu conheci a música antes E aí depois que eu ouvi Então me apaixonei mais ainda É uma canção belíssima Chama Vem de Deus É a faixa 2 do CD E essa versão foi um presente Hoje é o Dia Lindíssimo Uma versão linda Valmir Ah, eu também Hoje é o Dia pra mim Muito alegre Eu gosto de música pra cima Não, música realmente muito agitada Muito legal Eu tive a oportunidade de ouvir Algumas faixas do CD Realmente espetacular Aliás, falando em ouvir CD Vamos fazer uma coisa Aquele negócio do Quem sabe faz ao vivo Né? Vamos pegar um violãozinho Aí a produção vai trazer um violão pra gente E vocês vão Cantar um pedacinho da música Pode ser, Cleve? Agora Hoje é o dia Que o Senhor fez Me alegrarei Regozijarei Hoje é o dia Que o Senhor fez Me alegrarei Regozijarei Não me preocupo Com amanhã Tristeza e medo Eu abandonei Onde Ele for Eu também irei O Senhor é quem me diz Que hoje é o dia Oh, oh, oh Hoje é o dia Oh, oh, oh Hoje é o dia Hoje é o dia Hoje é o dia Hoje é o dia Da bênção Na sua vida Valeu Ai, muito bom Muito bom, muito bom Muito bom Gente, está quase terminando a nossa entrevista Ah, muito bom É verdade Eu também acho Uma pergunta e uma curiosidade Se vocês, no caso Cleve Se você não fosse cantor O que você ia fazer? O que você seria? Se eu não fosse cantor O que eu ia fazer? Isso Ih, estou aqui com uma dúvida aqui É Você não se imagina fazendo outra coisa? É, não me imagino fazendo outra coisa Eu acho que eu sou bem criativo Assim, sei lá Eu ia para a parte de publicidade Alguma coisa Tipo, sei lá Até uma pulga que você colocou atrás Eu não consigo me enxergar fazendo outra coisa Cantar, louvar a Deus Pregar a palavra de Deus Amo muito a pregação do Evangelho É, enfim Não me imagino Olha, que reflexão que eu fiz agora Passar por tudo Duda, você Eu queria ser veterinário quando era criança Adoro cachorro É E adolescente Jovem eu fiz vestibular para publicidade e propaganda Fiz publicidade e propaganda Só que não me formei Faltam nove matérias para me formar Ainda vou voltar e vou fazer Mas É, eu me vejo trabalhando para o reino E a gente é realizado com isso É um privilégio Sair lá de Joinville com 18 anos E já estou há 12 anos fazendo a obra E Deus foi fiel Deus nunca me deixou Que beleza Valmir Olha, difícil, né, essa pergunta Mas eu não me vejo também fazendo outra coisa Eu só sei tocar bateria, né Tocar para o senhor E Mas talvez Seria Trabalhar no mercado da bola Ah Você tem cara de jogador de futebol Porque Joga muito Apesar da minha estrutura Nesse momento Tem muita gente me julgando Eu tenho certeza Jogador desse tamanho Olha, ele foi revelado Que tem alguém Jogando Eu tenho certeza Tenho certeza Que tem gente falando agora Jogador Só que eu tenho talento, hein Tem, tem Você é flamenguista, né, Valmir? Então pronto Eu tenho aval de profissionais Que dizem que se eu tivesse um pouquinho mais tranquilo Poderia até ter jogado Mas, infelizmente Mas eu estou tranquilo aqui Tocando minha bateriazinha Ai, ai, ai Joga muito Tem cara de que joga bem, sim O 4x1 tem um time bom Forte O time invicto Agora Perdemos alguns desfalques aí O reforço do Cleber No quesito futebol A minha posição é gandula Jogo desde pequeno De gandula Fica cantando Olha, tá bom demais Obrigado, Rosane Você me ajuda Me salva Meninos Vamos então ao contato Telefone de contato Para levar na igreja No show Na cidade Muito legal Assim, muito fácil Levar o 4x1 A gente está à tua disposição Pastores Líderes Produtores A gente quer estar na tua cidade A gente quer estar na tua igreja Convida a gente Para lançar o CD novo Deixa o céu descer Está em todas as lojas A gente quer lançar o CD aí na sua igreja Telefone de contato É 21 Rio de Janeiro 24980681 Vou falar devagarinho Pega a caneta lá 21 24980681 24980681 DDD21 Você leva a gente na sua igreja Vai ser uma benção Num evento E é muito fácil, Rosane O pessoal fica perguntando Ah, como é que faz? É muito tranquilo Você vai falar com uma pessoa Super especial É como se estivesse Trabalha só com a gente É como se estivesse falando Direto com a gente Vai ser uma benção A gente estar junto com você Bater aquela foto Louvar o Senhor E ganhar muita gente Para Jesus Amém Agora, meninos Tem muitos jovens Que acompanham vocês Tem adolescentes Que olham para vocês E um pensa assim Olha, eu quero ser igual o Valmir Eu quero ser igual o Cleber Eu quero ser igual o Duda E eu queria que vocês Deixassem uma mensagem Assim, para essa juventude A gente fica muito privilegiado E muito honrado com isso O apóstolo Paulo fala Ser de meus imitadores Como eu sou de Cristo Então a gente também Está imitando Jesus E quando o jovem fala Cara, eu sigo teus passos Na guitarra, na bateria O 4x1 me influencia muito Eu sou fã do Cleber A gente fica muito feliz com isso A gente sabe que a glória é de Deus E é isso Você tem um chamado Você tem um chamado Deus tem um plano para a sua vida A nossa música diz assim Há muito para fazer Não há mais tempo para olhar para trás Deus tem um plano na tua vida Deus é contigo Deus tem uma vida boa para você Uma vida abençoada Uma vida feliz, realizada É isso que está no coração de Deus Deus é um Deus bom E Ele tem uma vida boa para você Então, Deus te abençoe Obrigado pelo carinho, Rosane Valeu Vamos terminar então cantando? Vamos lá, então Vale a pena acreditar Dizer sim para Cristo E nunca desistir A obediência tem seu preço Mas o benefício é ver o mar se abrir E quando achar que não tem jeito E ficar impossível carregar a cruz Lembre que você pode clamar O nome de Jesus Então é só clamar Como Abraão no Moriá clamou Como Josué que nos deusão clamou Pode confiar Deus vai te livrar Ele é fiel Então é só clamar Como Bartimeu que por Jesus clamou Como Pedro que de uma prisão clamou Pode confiar Deus vai te livrar Ele ouvirá Quem com fé clama Pode confiar Deus vai te livrar Ele ouvirá Quem com fé clama Então é só clamar Como Abraão no Moriá clamou Como Josué que nos deusão clamou Pode confiar Deus vai te livrar Ele é fiel Então é só clamar Como Bartimeu que por Jesus clamou Como Pedro que de uma prisão clamou Pode confiar Deus vai te livrar Ele ouvirá Quem com fé clama Pode confiar Deus vai te livrar Ele ouvirá Quem com fé clama Hoje o NK NK News NK Aqueceu É Jack Isso aqui NK Mas Vem E Calla Tem Que Depois Vem Casa Aqueceu Vamos